Vocês no Estado recebem os maiores valores referentes ao Vale Alimentação, foi o que nós ouvimos hoje. Vocês recebem um Vale Alimentação desproporcional, ouvimos isso, tá aqui a comissão. E falam de uma forma tão cínica, rindo, eles falam rindo, esse governo trouxe para negociar com o sindicato e com os trabalhadores, pessoas de fora. Só que, se nós acompanharmos, porque acho que a gente, pensa que o que está acontecendo aqui, não conhece esse governo nos locais e nas cidades em que eles administram. É só conversar com os professores da rede estadual que sabem bem o que esse governo faz. Então, é só a gente dar uma olhada. Nós estamos achando, e eu não estou aqui falando de partido. Nós vamos ter que, nós vamos ter que fazer um enfrentamento com esse governo. Também, que eles nunca enfrentaram em município algum. Vão enfrentar aqui. Vão enfrentar uma barra pesada aqui. É isso que eu quero propor. Porque é o seguinte, eu entendo que é novo para nós, mas vai ser novo para eles também enfrentar trabalhadores guerreiros que querem e que vão lutar pelos seus direitos. Eu digo para vocês, se abaixarmos a cabeça agora, nós vamos roer quatro anos de pão e água. Pão e água. Mais água do que pão. Então, o importante é nós entendermos e aqui fazer alguns encaminhamentos.